A proibição de instalar faróis de xenon nos carros levantou uma série de dúvidas. E a gente foi para o laboratório para clarear esse assunto. Luzes, ação! Aí está o desenho que um farol de xenon projeta, desde que ele seja original de fábrica. O correto é uma linha de corte horizontal praticamente perfeita, tendo uma inclinação de 15 graus à direita, que serve para iluminar as placas de trânsito que estão no acostamento. Agora, compare com o facho emitido por um farol adaptado para a luz xenon. O errado tem uma distribuição de luz totalmente dispersa, provocando um ofuscamento. É uma luz sem domínio nenhum. Luz distorcida e luminosidade aumentada. Resultado? O motorista que vem no sentido contrário, ele vai perder a visão. Para evitar acidentes, a lei determina. Só é permitido o farol de xenon projetado para funcionar com esse tipo de iluminação. O sistema original consiste em um farol especial, desenvolvido especificamente para a lâmpada xenon, que tem controles de níveis de altura desses faróis, tem todo um sistema de sensores de nivelamento na carroceria do veículo, um gerenciamento desse sistema, e um sistema de limpeza de alta pressão para limpar as lentes dos faróis. Alex já comprou o carro assim. O antigo dono substituiu as lâmpadas de filamento comuns pelas de gás xenon. E agora? Eu posso levar meu carro em alguma oficina autorizada para estar regularizando o meu farol xenon dentro da lei? Não é uma questão de regularização, é uma questão de projeto. Você tem uma lâmpada que não foi projetada para aquele corpo. Então não tem engenharia no mundo que vai conseguir fazer aquilo funcionar corretamente. Xiii Alex, e nem adianta pensar em trocar o conjunto todo. Não existe kit xenon original de fábrica para a maioria dos carros nacionais. Esse, por enquanto, é um privilégio de poucos. Então, o jeito é pôr de volta a lâmpada comum, ou correr o risco de levar cinco pontos na...